A Lidy Lisboa soltou o verbo em relação às recentes polêmicas envolvendo o posicionamento político de Josô Toddynho, que ganhou a Fazenda. E a Lidy traz uma reflexão dizendo que se talvez esse lado dela tivesse vindo à tona antes da Fazenda, talvez ela não tivesse levado e ganhado o reality show. Vamos ouvir o que a Lidy tem a dizer e na sequência a gente comenta. Vamos lá. Gente, eu tô achando muito engraçado tudo isso, né? No fundo eu acho triste, mas seguinte, é... traidora, né? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei qual é o espanto, porque sempre foi. Ypsilon falou barbaridades dentro daquela Fazenda. Pode ser que de repente ela não tivesse ganho o programa, né? Pelas coisas que foram omitidas, não é? Então eu não sei qual é a surpresa. Cada um escolhe o que quer, né? Então assim, realmente, é like. E todo mundo dá palco. E é isso. Lado bom tem, lado ruim tem. Lado bom é lá no fundo. Porque o lado bom tá, o lado ruim tá, ó, transbordando. E no final das contas, todo mundo venera, todo mundo endeusa. Tá certo, as escolhas são de cada um, tá? Eu só não concordo e eu não vou fazer coisas porque todo mundo faz, tá? E é isso, gente. Vou cuidar da minha vida, tá? Que é melhor, tá bom? Eu só queria... Enfim, eu só queria dizer muitas coisas, mas eu vou deixar, eu vou ficar quieta, né? Melhor. A vida é feita de escolhas. A gente escolhe desde a hora que a gente levanta da cama. Se a gente vai levantar da cama ou não é a escolha dela, gente. Tá tudo certo, entendeu? Vai fazer o quê? O negócio é que às vezes as pessoas omitem, né? Não deixam transparecer outras coisas. Fazem um outro lobby, fazem uma outra coisa pra conseguir tal coisa. Depois que consegue... Meu amor! Se a pessoa não tem tino, a pessoa tá temperamentada, ela chuta o balde. E é o que tá acontecendo! Palmas! Vamos lá! E o dinheirinho dela, só o cofrinho. Tling, 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 tling. E é isso. Brasil. Brasil! Do nada um moço aí. Ô, 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 Xuang, e aí? Opiniões? A vida é feita de escolhas, a gente escolhe... É isso aí. Como ela disse, a vida é feita de escolhas e cada um escolhe o que quer. É isso que eu tenho pra recomendar. Olha, eu acho, gente, que a Lidy já falou tudo. Não precisa falar nada, a gente só quer saber a sua opinião Comenta aí Lid e Jojo brigaram naquela fazenda, né, Shoin? Mas foi barraco naquela fazenda Então assim, né Não sei, não sei A gente quer saber a opinião de vocês, tá, galerinha? Vai macetando esse like aí e opinando